carmen percebe o estrago que as crianças fizeram essa não é minha boca o que aconteceu com a minha boca eu quero saber quem foi o responsável por esse ato de vandalismo extremo agora se o culpado não aparecer todos sem exceção não vão pagar caro tão caro quanto esse quadro chiquititas